Galera, se liga nos gráficos desse jogo aqui. Eu me impressionei demais com a qualidade de imagem desse game e hoje é dele que eu vou falar com vocês. Então, roda a vinheta! Fala Galera, Bob na Área com mais um vídeo pra vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. O canal está sempre inovando e trazendo novidades. E pra você que já é da casa, já sabe né? Tamo junto sempre! O game de Stike é o Lineage 2 Revolution, que já está fazendo o maior sucesso na Ásia. E está sendo lançado essa semana aqui do outro lado do mundo. Esse game foi um grande sucesso pra quem costumava jogar pelo PC, mas agora ganhou uma versão para o Android. E meu, os gráficos estão muito monstros. O jogo está brutal e eu confesso que eu me surpreendi demais. Esse game não está disponível ainda na Google Play brasileira. Mas Bob, como eu vou jogar então? Simples, através da nova versão do emulador de Android, Blue Stakes 3. Se você não sabe o que é o Blue Stakes 3, simplesmente é rodar tudo o que você roda no Android no seu computador. Cara, o emulador está cada dia mais se aperfeiçoando. Saiu a atualização semana passada. E nessa nova versão, você vai conseguir baixar o game Lineage 2 Revolution. É uma versão exclusiva na loja Blue Stakes 3. E não tem na Google Play. Olha que fera isso que os caras fizeram pessoal. Então, vá na barra de busca do Blue Stakes 3, escreva lá, Lineage 2. E pronto, já vai aparecer. É só baixar, jogar e ser feliz. Beleza? E pra deixar um aviso aqui. Se você estava tendo problemas com o Blue Stakes 3 na hora da instalação, ou na parte de rodar alguma coisa nele dentro do seu PC, fica tranquilo, galera. Os engenheiros do Blue Stakes 3 estão aperfeiçoando cada dia mais o software, tá? O emulador está ficando cada vez mais liso em todos os sistemas e hardware. Então, baixe aí embaixo no link que eu vou estar deixando na descrição, que ele vai rodar de boas aí, beleza? Bom, a jogatina do Lineage 2 Revolution é na pegada MMORPG, que é muito top, tá? Outra sacada é que você consegue jogar totalmente no seu teclado do computador, pois a nova versão já está configurada para este game, tá? E você não tem que ficar mapeando, ficar ali configurando, não. É só baixar, jogar e ser feliz, beleza? Cara, o jogo está incrível. No começo vai ter um tutorial para que você aprenda a jogar o game, né? E o melhor, é que esse tutorial está totalmente em português. Mais um ponto positivo aí para o Lineage 2. Logo de início, né, você cria aí o seu herói e sai completando missões mundo afora, com muitas batalhas e duelas contra os guerreiros, monstros, dragões e outros personagens. As primeiras missões são bem fáceis, para que o jogador se acostume com a pegada do jogo. E assim, ir subindo os primeiros níveis. O jogo está com gráficos que de 0 a 10, para mim é 11, cara. Porque está muito foda mesmo. Nem parece que é um jogo mobile, tá? Não parece em nada que é um game para celular. E está muito top, cara. Parece até que eu baixei um jogo aqui para o computador. E estou jogando no computador aqui. Mas não, é um jogo de celular rodando no computador. Top demais isso. Monte o seu clã ou participe de um, para ter benefícios exclusivos dentro do jogo. Ou lute por si só, para enfrentar inúmeros guerreiros que virão pela frente. Suba o nível dos seus guerreiros e equipamentos, como armaduras, espadas e etc. Você escolhe o gênero do seu personagem e edita também a aparência dele para que ele seja um personagem totalmente exclusivo. Como vocês estão vendo aí no vídeo, o game está brutal. E eu nem preciso falar muito que você vai se viciar e deixar seus guerreiros nos níveis mais tops. E aí, curtiu o jogo? Então, saia na frente de todo mundo e já comece as batalhas contra os seus amigos ou inimigos. Na luta de se tornar o guerreiro mais forte em Lineage 2 Revolution. Vale lembrar para vocês que o link está na descrição. Então galera, continue aí com um pouquinho da gameplay antes da gente encerrar o vídeo. A luta de se tornar o guerreiro mais forte em dia. Legenda Adriana Zanotto Bom galera, então é isso, por hoje eu vou ficando por aqui e como vocês já sabem, para mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários para outros vídeos e deixe o like aí nesse dedão. Um grande abraço do Bob, eu fui, falou e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho